O terceiro seminário que a gente está realizando aqui em Campo Morão Com o atleta Roberto Neves, lutador de MMA profissional Atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu E um dos principais integrantes da equipe do nosso campeão Anderson Silva Estando em Las Vegas para a luta do Anderson Falando com o amigo Marquine Ele me disse, vamos vir para cá fazer um seminário Gostei da ideia, já tinha vindo antes Gosto da galera, da família E graças a Deus pude vir aqui de novo para poder passar alguma coisa para a galera E aprender também Eu estou no meio dos caras que são nossos melhores, são nossos campeões E a gente sempre procura, sempre aprende alguma coisinha diferente Alguma técnica nova, uma maneira como se socar diferente, se derrubar Então a gente sempre aprende algo para quem está vindo Para quem já tem um pouco mais de experiência competindo Como tem alguns garotos aqui que já competem É sempre importante estar evoluindo, reciclando e aprendendo Muito feliz, sabe, o Anderson me deu a oportunidade de estar com ele Estar aprendendo com ele Então ele me ajuda bastante Então eu fico muito feliz de estar aprendendo com ele Minotauro, que é um grande nome também Entre outros nomes que estão com a gente também O professor Mercedes, que é um professor de boxe também Então a gente aprende bastante Eu fico muito feliz de estar com eles E estar podendo passar para os meus amigos aqui E para a nossa família do Sandá Tem um vínculo de amizade muito grande com o pessoal aqui da Academia do Marquini Professor Marquini A gente já participou junto do treinamento com o professor Facada Que é o Roberto que está vindo aqui dar o seminário para a gente Então a gente já tem uma grande amizade de tempos atrás Então a gente veio prestigiar eles aí E fazer um treino junto com eles Porque são pessoas de bem aí E tem muito para passar para a gente Olha, eu acho bacana porque é uma integração das academias E a gente deve aproveitar ao máximo as técnicas que vão ser apresentadas aqui Porque às vezes nessa arte um detalhe, um pequeno detalhe faz a diferença Na hora do campeonato e tal Até mesmo para a gente que nós somos professores Levar conhecimento novo para dentro da academia Acho isso muito bacana Um cara conhecido, tem uma bagagem aí que De uma certa maneira a gente deve sugar o máximo dele hoje aí Porque é um cara aí que, de renome, né Treina com o Anderson Silva e tal Então para nós até uma alavancada aí é bacana Da região aqui de Campo Morão Para nós que somos mais lá do interior do Guaíra É uma oportunidade que a gente pode perder, né